Olá pessoal, boa tarde, meu nome é Marcele Batista, sou médica veterinária aqui da Bishmania e hoje eu vim conversar um pouquinho com você sobre a importância da prevenção do câncer de mama nos nossos pets. Então, bastante difundido na medicina humana a importância do autoexame nas mulheres. Então, é preciso que vocês também realizem esse exame de toque nas fêmeazinhas de vocês, tanto nas fêmeas quanto nos machos, apesar de que nos machos existe uma casuística bem menor de tumores de mama. Então, observe o seu animalzinho, palpe as maminhas. O interessante é que o seu animal esteja acostumado a ser manipulado. Então, vire da barriguinha para cima, faça uma palpação de todas as mamas para ver se tem algum nódulo, se tem alguma molinha e se por acaso você identificar alguma alteração, nos procure para realizarmos um tratamento o quanto antes para não deixar essas alterações ficarem mais graves. Então, até a próxima semana, contem com a gente, a gente está aqui sempre à disposição para vocês.